Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e bom, hoje eu trago aqui pra vocês aqui um update aqui do jogo Zula, sim o Zula né, que é o FPS lá da Madbyte né, que já teve um servidor anterior brasileiro que era publicado pela PlaySpot né, que foi naquela época quando eu fiz o meu gameplay completo no Zula, foi no servidor da PlaySpot né, pois bem, o Zula ele depois né, que eu gravei aquele gameplay lá, passou um certo tempinho depois né, o servidor do Zula fechou, não só o servidor mas a empresa também, a PlaySpot, ela fechou por completo assim toda né, ou seja, faliu mesmo e tal, só que aí foi, passou um certo tempinho depois né, surgiu né, uma notícia que uma empresa iria trazer o Zula de volta para o Brasil né, e a empresa né, que trouxe o Zula de volta para o Brasil é a Xcloud Game né, que é a mesma empresa aí que publica o Bloodstrike, Naruto Online, enfim aqui no Brasil né, e ela trouxe de volta aí o Zula né, e bom, vamos entrar aqui em alguns servidores aqui né, vocês podem ver né, que o jogo ele tá em Open Beta né, apareceu nas notícias aqui ó, Open Beta começou né, eu vou entrar aqui no servidor 3, e bom, eu queria mencionar alguns detalhes né, sobre o servidor da Xcloud tá, que é bom mencionar, que sim, tem alguns, embora é detalhe bem pouquinho assim, coisa bem mínima, mas é bom mencionar né, porque uma coisa a pessoa vê o meu gameplay, por mais que já é meio antigo né, mas uma coisa a pessoa vê meu gameplay, a forma como a mecânica estava lá e como é a mecânica do jogo agora, e como tá a progressão do jogo agora, enfim, essas coisas. E bom, é, uma das coisas que eu queria deixar, é mencionado aqui nesse vídeo né, do update, é sobre os itens aqui na loja né, é, os itens agora no Zula tá, vocês lembram que lá no Zula da PlaySpot né, é, você não conseguia comprar, é, algum item, arma, enfim, permanente né, Pois é, aqui agora no Zula da Xcloud você consegue tá, comprar, é, arma permanente tá, você consegue comprar permanente no cache, e também, é, no gold né, e cara, é, sabe, uma coisa que, até hoje eu tento entender qual é, assim, dessas publishers assim, saca, que tem aqui no Brasil, é, justamente isso cara, Tipo, por que que a PlaySpot, saca, não vendia arma permanente lá, né, sendo que, aqui no da Xcloud cara, vende, e não só, não só agora no servidor da Xcloud né, mas os outros servidores do Zula né, naquela época quando tinha o da PlaySpot, quando era na PlaySpot na verdade, os outros servidores do Zula, todos os outros servidores vendiam armas permanentes né, vendia arma permanente lá, E só no da PlaySpot naquela época que não, tipo, então, eu ficava me perguntando, mas por que, por qual motivo não vender né, Aí chega lá, no site, os caras viram e falam que, é, que arma permanente desequilibrava o jogo, coisa e tal, ou seja, cara, Nossa, foi o discurso mais horrível que eu já vi toda a minha vida, se tratando de jogo free to play, tá ligado, de uma publisher, enfim, E, eu não, eu não lembro se eu cheguei, se eu cheguei a deixar essa print, é, da, da desculpa né, da PlaySpot daquela época lá, Eu não lembro se eu cheguei, se eu cheguei a deixar essa print salva em algum lugar, mas se caso eu achar essa, essa print né, Eu vou deixar aqui nos, nos, na parte da descrição do vídeo né, e, bom, então, aquilo né, se caso você quiser, né, Você que jogava, de repente, o Zula, ou tinha interesse em jogar o Zula e tal, na PlaySpot lá, mas, acabou que não jogou porque faliu, Ou porque, o servidor lá, toda hora você tomava DC, etc, né, aqui na xCloud, se caso você quiser voltar, já tá aqui ó, Você consegue permanente no gold do jogo, que é esse Z verde aqui, e no cache do jogo, que é esse Z dourado aqui, né, Então, esse detalhe eu queria deixar mencionado, porque sim, é um detalhe importante né, é, deixar aí, mencionado aqui no vídeo né, Vocês podem ver que chegou um mapa novo no jogo aqui também né, que é esse mapa, embora tá aqui em breve, mas ele já tá no jogo né, Que é esse mapa favela aqui, que é mais um mapa né, que deu um Ctrl C, Ctrl V de mapa de outros jogos, Esse mapa aqui galera, quando vocês forem jogar nele, tá, eu já joguei nele, antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu joguei nele, E o mapa que eles deram, o Ctrl C, foi no mapa Aztec, né, o Aztec, enfim, vocês chamam do jeito que quiser, do CS 1.6 né, CS barra Half-Life né, e cara, é exatamente a mesma coisa assim, sabe, é a mesma coisa, é aquela velha história né, É o mesmo mapa, só muda o visual, assim como é o subúrbio, que é a Dusty 2, assim como é a construção, que é o Egito do Crossfire e por aí vai, saca? Mas assim cara, como eu falei, o Zula, embora ele seja esse tipo de jogo que adora copiar né, coisas de outros jogos cara, Mas ele é um jogo legal, até divertido de jogar né, e posso dizer que ele tá até melhor agora tá, nossa ele tá, Se você fosse me perguntar se a da xCloud ainda tivesse ativo né, e a da xCloud, não, da PlaySpot tivesse ativo né, E a xCloud também publicasse no Brasil, qual, na sua opinião, qual que seria melhor né, em questão do nível do servidor aí, Com certeza eu poderia dizer que a xCloud cara, porque, vocês vão ver o porquê na hora do gameplay aqui, Vocês vão ver o porquê né, que eu tô falando isso pra vocês. Então galera, eu vou dar um pause aqui né, aqui nessa telinha aqui, pra poder procurar uma partida aqui no Zula né, Pra poder mostrar mais alguns detalhes da mecânica, enfim, das coisas do jogo, e já já eu volto. Bom galera, entrei aqui numa sala aqui ó, começou o jogo até do zero né, no mapa metrô. Bom, eu queria relembrar aqui algumas coisas da mecânica né, comparando a versão aqui da xCloud com a da da PlaySpot. Vamos ver a faquinha, se apertar rápido, ela... Aqui ó, nessa versão da da xCloud ó, tô apertando, clicando rápido, e vocês podem ver que o personagem ali não tá batendo rápido né, Ele tá batendo tipo só uma vez só né, sendo que o da da PlaySpot batia rapidão. Não sei se de repente pode ser também alguma outra faca né, mas eu lembro que até é padrão que você conseguia bater rapidamente né, O direito continua a mesma coisa né, de fincar né. No mais é isso, o jogo ele continua exatamente a mesma coisa né, acho que eles mudaram só essa mecânica da faquinha né, Que antes, quando você clicava com a esquerda rapidamente né, ele batia com a faca bem rápida né. Sobre o ping ó, vocês podem ver ó, a maioria do ping do pessoal aqui tá um ping bom, só um cara ali tá com ping de 178 né. Mas, eu tava jogando essa sala aqui até antes de começar a gravar e todo mundo que tava aqui tava com ping bom, só aquele cara ali mesmo né. E cara, tipo, o jogo ele tá fluindo legal, eu lembro quando eu participei do beta do Zula né, desse mesmo servidor aqui. Olha o cara tá aqui, o cara tá camperando na base aqui, desse mesmo servidor aqui da xCloud, eu lembro que o ping tava sempre alto cara, Era sempre mais de cento e tanto de ping assim, saca. E, mas creio eu que o ping tava alto porque talvez o servidor, o host do servidor não era brasileiro né. Talvez era sei lá, norte-americano, sei lá o que que era. E, e agora, por agora né, o servidor do Zula da xCloud tá totalmente brasileiro né. Tanto que até no site do jogo, quando você entrar lá fala, servidor 100% no Brasil e tal. O que realmente parece ser né, porque vocês podem ver que o meu ping da maioria da sala tá baixo, Só de um cara ali que tá alto, que talvez esse cara nem deve ser do Brasil né. Ou se é, esse cara deve ter internet bem ruim né. Mas enfim. Nossa, sério cara, sério, é um cara que ficou parado aqui me esperando? Vocês podem ver que às vezes dá uns flicks aí né, creio eu que esses flicks que dá, essas travadinhas, É porque tá entrando gente no servidor. Nem viu hein. Ah, tomei corte. E cara, o Zula tá um jogo bem legal de jogar viu. Se, por mais que eu falei lá no meu gameplay né, que o Zula é aquele tipo de jogo, Que é fato mesmo cara, esse aqui não tem como negar não. Que é aquele tipo de jogo que gosta de copiar mapas de outros jogos, etc né. Mas ele é um jogo até divertidinho de jogar viu cara. Ainda mais agora que tá com o ping, que bom velho. E pelo menos aqui também, outra coisa que eu queria deixar claro né. E eu pelo menos, durante um tempinho que eu fiquei jogando aqui, até antes de começar a gravar. Não aconteceu comigo aquele bug, do desconect sabe, que você tá jogando do nada. E do nada você toma a DC. Pois é, esse bug tinha, acontecia direto na fase beta daqui do Zulodex Cloud. E até no lançamento, quando era do servidor da PlaySpot, você mais tomava desconect lá do que você conseguia jogar. No servidor da PlaySpot cara, quando você conseguia jogar na verdade, era até milagre. Porque você mais tomava desconect do que você conseguia realmente jogar. O negócio saca. Esse cara é um foda da PlaySpot. O cara vai me ver? O cara não me viu, o cara tá ali mocado. Ele tá só ali esperando. Se esse cara não tiver me... Ah, eu caí. Merda, eu caí aqui no buraco. Ah, pega uma facinha aí, mano. Bom, acho que... Sabia, peraí. Ah, meu mouse deu uma bugada aqui. Não sei se vocês escutaram o barulhinho do... Mas é, meu mouse deu uma bugada feia aqui. Deixa eu ver aqui a sensibilidade de como é que tá. É, agora sim. E, bom, é isso, cara. Sobre o Zola da xCloud, posso dizer pra vocês aí que sim, cara. Você me pergunta, tá mil vezes melhor que o servidor da PlaySpot? Sim, mil vezes, cara. Só o ping aqui, ó. Meu ping da maioria da sala já mostra... Ai! Tô aqui falando, tô prestando atenção no jogo. Já mostra o quanto o servidor tá bom, cara. No início eu falo, no início o servidor da xCloud tava ruim. Não tava muito bom, não. Porque o ping, como eu falei, tava sempre acima de 100, saca? Mas, talvez, porque, como eu falei, talvez, sei lá, o roxo era norte-americano, ou sei lá qual servidor que era. Mas agora o ping tá muito bom, cara. Tá verdinho e o jogo tá fluindo bem. Opa! Ah, e antes do pessoal falar, tá? Todas as armas que eu tô aqui é tudo padrão, tá, galera? Vou ver se eu consigo matar alguém, que nem eu peguei aquela WP lá. Aquela WP verde que eu tinha pegado naquela hora. Ela não é padrão, não, tá? Ela já é uma arma da loja mesmo. Nossa, eu errei todos os tiros, maluco. Ai! Tá com a granada aqui que eu tô ligando, porque tem uma liga ali. Ah, eu queria pegar a arma do cara ali, mano. Essa sniper que esse cara me matou aí é a WP da loja, só que ele customizou, né? Aqui no Zula, né? Não sei se vocês lembram, mas tem como customizar a arma, tá? Nossa, o cara tomou um HS, ele aqui ficou bugado na escada. Bom, deixa eu sair daqui, né? Tô de... Tô meio tranca aqui, o cara tá recuado. Nossa, tá aqui a granada tudo errada, maluco. Granada bateu na placa, velho. Puta que pariu. Eu fui noob massa, velho. Eu sou no... Pokémon! Temos que pegar, irmão. Temos que pegar. Toma. Será que o cara tem snip? Não, o dele é metralhador. Eu ia pegar um snip aqui, mano. Dá uma brincada. Oh! Jogar de snip nesse jogo é muito da hora, velho. Ah! Nossa, tinha todo mundo mirando ali. O tiro certo me matou. Esse aí realmente deu o tiro certo. Esse cara tá tudo aqui. Então vamos só com a granada de evon. Vamos ver se vai pegar de novo. Não pegou, não. Ai, meu Deus! Onde o cara tá camperando, mano? Você tá me tirando. Não é possível. O cara tá ali quietinho, camperando ali. Tipo, ah, oi, tudo bem? Não, não me atiro certo. E você, como se chama? Noob again. Nossa, errei todos os tiros, cara. Olha, 14 barra 11. Frag de... De pró, só que não. Olha a bomba. Quem lembra do CS aí? É nóis. Tem um maluco ali em cima, velho. Galera, se eu ficar calado aqui, não esquenta, tá? Porque aqui o bagulho é ao vivo e a cores. Ah, e outra coisa que eu queria comentar também, antes que eu esqueço. Vocês estão vendo que a dublagem do jogo aqui, né? Do Double Kill, açougueiro, não sei o quê. É a mesma dublagem, né? Do que era do... Você viu da PlaySpot, né? Eu não tenho... Tipo... Morre, filho. Em nome de Zul aí. Nossa, tem outro cara do outro lado aqui, mano. Ah, morri. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que essa versão do Zula aqui... É... É a mesma da PlaySpot, tá ligado? Aí você pergunta... Nossa, os caras invadiram aqui. Aí você pergunta, mas... Mas como que você tem tanta certeza, assim? Não é, cara, simples. O... O... Eles sempre já tiveram essa tradução BR, turca, da versão da PlaySpot, tá ligado? Ai, tomei o HS. Entendeu? Desde o beta que já tinha essa dublagem. Então, ou seja, eles não pegaram nem a versão, sei lá, turca... É... Ou norte-americana do jogo, coisa e tal, não. Já pegaram a versão BR mesmo, que tinha na PlaySpot. Né? Já com a... Já tudo traduzido, dublado, tudo. Né? Ai, meu Deus. Não, desesperei, Marcela. Já tudo traduzido, dublado e tudo mais. E só fizeram um serviço que tinha que fazer, cara. Entendeu? Ou seja, um serviço melhor que da PlaySpot, inclusive. Porque se eles estão utilizando a mesma versão da PlaySpot, né? Até então eu achava que, de repente, sei lá... A versão da PlaySpot... Os caras... Eu achava que os caras... Ó, essa WP, como vai? Que os caras tinham meio que... Ah, meio que... Ah, filha da puta. Tinha meio que, sei lá, limitado alguma coisa, né? Porque não vendia arma permanente lá na PlaySpot. O que foi isso aí, seu lixo? E... Meu Deus do céu, mano. Tá me tirando, não é possível. E... E só que aquilo, na xCloud... Né? Quando eu entrei no jogo e vi que tinha arma permanente, eu falei assim... Ah, então quer dizer que na versão da PlaySpot tinha arma permanente. É ela que não queria vender. Opa, outra Pokémon capturada, hein? Porque, como eu falei, desde o beta, cara... Ó, tem uma Galil aqui, pega, pega, pega... Ah, sumiu. Merda. Só pra querer mostrar pra vocês aqui a Galil. Porque, como eu falei, desde o beta, cara... É... O jogo, ele já tava todo traduzido já. A parte escrita e até a dublagem. Essa dublagem que vocês estão vendo do açougueiro, não sei o quê. Pois é, esse aí já tinha na versão da PlaySpot. Né? E quando eu joguei o beta aqui da xCloud, já tinha essa tradução já. Então, é aquelas coisas, né? Os caras só pegaram a versão da PlaySpot e falaram, ó... Vamos fazer um serviço melhor que deles aqui e GG Bahia. E é isso aí, mano. O cara não tem... O cara não olha pro lado, nem nada, né? O cara tá no GP90 ainda, mano. Aí, tomei na testa. Ah, não, não tá na testa não, mas aí... Tomei bonito. A manhã... A manhã... Mano, queria pegar uma má 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 má. Opa, tem um P90 aqui. Nossa... Eu fiquei preso ali, mano. Que merda. Só porque não deu nem pra mostrar para ele não ouvir direito. Que arma que é a do cara? Olha essa arminha aqui, é da hora, mano. Ai. Ai. eu vou dar coisa na ver padrão o sinal porque é o ridley horrible ai meu deus é meu deus o ó pegou nele não morreu mano você vê como é ruim vocês não é o padrão né todo todo aí todo o fps padrão é todo o fps padrão toda arma padrão de fps de pé é sempre uma bosta e olha o cara tomou na nuca ali velho não morreu tá de brincar nádio comigo o chique granada é essa que eu taquei a e flash o fругоe o mestre das assistes valeu pela slider o mestre das assistes e muita gente fala assim podro blague do zulu é boa cara eu vou ser sincero para vocês eu acho uma merda. Ah, morri. Eu acho uma... Tipo, por mais que eu ache uma bosta, cara, mas eu acho engraçado, tá ligado? Porque é uma bosta engraçada. Tipo, ao mesmo tempo que é ruim, mas é legal. É um negócio que, pelo menos, faz rir, sabe? Porque ruim mesmo, se o negócio fosse... Além de ser ruim, ninguém te fizesse rir, tá ligado? Aí era só completa merda mesmo, mas pelo menos faz rir, então tá valendo. Oi! Ai, meu Deus! Nossa, eu peguei... Nossa, meu Deus! Ah, não. Isso aqui é a M4A1. Mas eu acho que a M4A1 é padrão, enfim. Não me lembro agora. Porra, gostei, hein? Mano, tem tanta arma no chão aqui. Morri! Vocês viram que o tiro do cara ali, o rastro do tiro, né? Saiu o azul. Pois é, porque é customizado. Vamos ver se pega mais um Pokémon aqui. Oi! Meu Deus do céu, meu filho. Não, desinstalo o jogo. Se você tomar uma dessa de padrãozinha, você tá me tirando. Oi! Se fosse WP, os caras já estavam mortos. Aparece aí. Aparece aí, mano! Errei. Nossa Senhora! Agora eu tomei bonita, né? Então, galera, vocês podem ver, ó. A sala tá lotada agora, mano. E o ping de todo mundo tá vendo. Então, tipo... Se você, de repente, tinha parado de jogar o Zula antes... Por causa do ping, tava horrível. E toda hora você tomava DC e coisa e tal. Cara, agora tá valendo a pena, mano. Porque o ping tá... Uma delícia. Nossa! Esse cara tomou no rosto e não morreu. E o medo como vai, hein? Dá essa arma aí, mano. Aí, ó. Padrão com o negócio da... Da Mercedes ali, mas tudo bem. Ah, morre aí, em nome de Jesus. Aí, errei. Errei de novo. Errou. Ele acertou. Derrota. Derrota. Cara, essas dublagens, vou te falar, viu? Mas é isso aí, galera. Que eu tava querendo mostrar pra vocês aí. Esse update aí do... Novo servidor brasileiro do Zula. Né? Queria deixar esses detalhes mencionados aí. Porque, enfim, né? Isso mostra, né? Porque aconteceu aquele tipo de coisa com a PlaySport, cara. Aquilo, né? Os caras, ao meu ver, tá? Na minha opinião. Os caras, sei lá, assim... Mostraram muito ganancioso. Tá ligado? Porque, sei lá, mas... Com certeza, se a PlaySport tivesse vendido arma permanente e coisas assim, né? Provavelmente... Provavelmente ia chamar bem mais atenção, né? E aquilo, cara... FPS free to play hoje em dia. Que não tem arma permanente e não dura. Isso aí já é fato, saca? E... Enfim, galera. É isso aí. Então, galera. Se vocês assistiram esse vídeo aqui até o final, tá? Muito obrigado aí por assistir. Esse vídeo update aí, né? Opa! E... Mais detalhes, né? O link do site desse servidor do Zula aqui e tudo mais. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui, beleza? Então, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.